Sei que minha vida é só uma Que se divide em duas Ou em muitas pessoas Sei que o meu tempo é tão curto Não dá espaço pra nada Pra dedicar a você Sei que o meu trabalho me esconde De você e de todos Que gosto de ter E agora Você vem me dizendo Que já está me perdendo E que não vai suportar